Chega e joga granada, tumultua e espada essa porra Já que o mundão tá bem louco, ninguém leva a sério, parece uma zorra Nossa família sofrendo, você aí querendo ostentar Dando risada da crise, falando que vive em outro patamar Para, nunca te vi em que os becos, nem ficar sob uma ladeira Dá uma segurada, que a gangsteria aqui é brasileira Hoje em dia é mais fácil pra você, falou gíria, a gente não é favela, boy Mas se vê o lado obscuro do Bronx, vira cinderela Mas se vê o lado obscuro do Bronx, vira cinderela, joga granada Já que o mundão tá bem louco, ninguém ouve nada Ganguista, chapa, chapa na cataca Funk consciente, contra-ataca, contra-ataca, contra-ataca Joga granada, põe o cap e aumenta o volume que leva em pedrada Música pra se conscientizar, na faseada Vai, tampa tudo num spot Tampa tudo num é o Breno Bronx Tampa tudo num nessa parada Música Vou sair querendo ostentar, dando risada da crise, falando que vive outro patamar Para, nunca te vi em que os becos, nem ficar sob uma ladeira Dá uma segurada, que a gangsteria aqui é brasileira Hoje em dia é mais fácil pra você, falou gíria, a gente não é favela, boy Mas se vê o lado obscuro do Bronx, vira cinderela Mas se vê o lado obscuro do Bronx, vira cinderela Joga granada, já que mudou, tá bem louco, ninguém ouve nada Ganguista, chapa, chapa na cataca Funk consciente, contra-ataca, contra-ataca, contra-ataca Joga granada, põe o cap e aumenta o volume que leva em pedrada Música pra se conscientizar, na faseada Vai, tampa tudo num spot Tampa tudo num DJ Jorge, tampa tudo num nessa parada Música